TUBARÃO Algumas espécies de tubarão praticam canibalismo no útero. TUBARÃO 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 Vamos lá. Este predador furtivo parece estar sempre à procura de comida, perseguindo sua presa dia e dia. Embora o estado do Lago Dead Horse seja alarmante, certamente uma nova era de administração ambiental restaurará a ordem em nossos valiosos locais selvagens. Eu nasci outro. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?